Nossa receita será, esse presépio, passo a passo logo estará, disponível, pode ser feito em várias, cores, a receita do trabalho, e criada por mim, baseada, em foto de cliente, usem a, imaginação para usar as cores que, quiserem, a minha cliente me, pediu exatamente essas cores, bora pro passo a passo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma